Ai de ti! Ai de ti, Satanás! Ai de ti, que terás a tua alma triste até a morte! De 24 a 31 de março, Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, Pernambuco. Patrocínio. A Solan, pega leve com seu bolso. Uninassal, valorizar a cultura é uma grande paixão. Café Santa Clara, na paixão a diferença é clara. Vitarela, não é só a fé que une as pessoas. É muito bom. É uma pessoa que fiz. É uma pessoa que fiz. Obrigado.